Respeita a minha história Antes de bater no peito, julgar, baixar a bola, procurar e saber que eu sou minha trajetória Não foi da noite pro dia, da água pro vinho, eu confesso que demorou Eu sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui A chuva caiu Fala galera, beleza? Tô com mais um vídeo pra vocês Já deixa o like no início do vídeo pra ajudar a divulgar isso do canal, é nóis Hoje o vídeo é bem improvisado mesmo Desculpa o barulho de fundo, tem cachorro gritando Então, desculpa a qualidade desse vídeo, não vai ser muito boa Porque eu estou sozinho aqui, só tá eu e a bike aqui E hoje o vídeo é o que vocês pediram Muitos de vocês já pediram pra mim fazer como que eu empinei, como dar grau, mano E hoje eu vou ensinar vocês como dar grau do meu jeito, do jeito que eu aprendi a dar grau Então, espero que vocês gostem, beleza? Tô num lugar meio, meio quieto aqui pra eu conseguir gravar esse vídeo pra vocês, beleza? Já deixa o like no início do vídeo, tamo junto Meu Facebook e meu Instagram, eu pensei na tela, espero que vocês seguem lá, beleza? Segue principalmente meu Instagram, moleque Vou tá postando várias fotos-chave lá, então tamo junto e acompanha o vídeo Falou! Salve família! Beleza, tô com mais um vídeo aqui pra vocês Esse vídeo é bem curto mesmo É, como que eu dou grau, beleza? Eu vou tá ensinando vocês a grau O básico de como dar grau de bike, mano Eu espero que vocês gostem aí do vídeo, beleza? Mano, é simples, pra você que quer dar grau, é muito simples Duas regras que você... Eu não vou dar dica, eu vou falar pra vocês duas regrinhas Tipo, eu sei que muitos de vocês conhecem, mas não praticam, que eu sei Eu sei que vocês não praticam, moleque É, usar o freio, mano O mais importante de tudo pra dar grau é o freio, mano Você sabendo usar o freio, você consegue dar a qualquer grau, tá ligado? Usa o freio, mano Não existe uma coisa... Não existe um grau, uma coisa mais importante do que usar o freio, velho, no grau Você vai aprender a dar grau mó louco usando o freio, beleza? Tô aqui com a bike aqui Mano, uma segunda regra é bem importante também É... Tenta grau na subida Você vai ter que treinar na subida, mano Pega uma subidinha meio razoável E vai tentar dar grau, tá ligado? Você vai conseguir muito melhor dar grau na subida Eu já manjo Então eu consigo... Eu já manjo mais ou menos, né? Eu não posso falar que eu sou super bom Porque eu não sou, mano Eu tô treinando ainda Ó, olha o toque que eu dou no freio Você tem que fazer esse toque no freio seu Olha que o meu tá ruim, ó Entendeu? É só o toquinho que você dá no freio Você vai até conseguir dar grau como eu, beleza? Só você dando esse toquinho no grau Esse toquinho no freio Você vai conseguir dar grau melhor Mano, não importa a sua idade Se você é homem Se você é mulher Se você é criança Se você é bebê Se é do... Mano, grau é pra todo mundo, beleza? Eu sei que tem muita pessoa que é preconceituosa com grau Ah, esse é... Se eu for... Não existe idade pra grau Entendeu? Não existe, mano Qualquer um consegue dar grau É só você se focar no que você deseja Que você vai conseguir Beleza, moleque? Mano, o grau é muito simples, você dá Você tem que ter o... É... Tipo assim Eu acho que uma regra, tipo Uma regra que eu sigo ainda Quando eu tô querendo dar grau Talvez ajuda vocês Eu não sei Essa é uma dica minha Que eu guardo pra mim Aprender dar grau Eu já falei pra uns caras que sabem dar grau Os caras zoou Eu não sei, mano Pra mim funciona Talvez pra vocês pode funcionar Que é... Taca a meta Hoje eu vou dar grau desse Porsche ao carro É uma meta Vai lá Treina, treina, treina Que você vai conseguir, mano Fala, vou tentar levar, tipo A distância desse carro Vamos lá Eu vou treinar a distância desse carro É só eu pegar Vai começar a levar, tá ligado A distância do carro É uma meta Vai colocando meta Ah, não Mas agora eu já tô conseguindo essa meta Então Vou dar a altura do... Na distância do Porsche do carro Vai acima Vai tacando meta Você vai conseguindo Você vai ver que você Decapoca uns dias Você tá dando grau, mano Nossa, tá dando volta o quarteirão no grau Tipo, é meta, tá ligado E também é muito foco, mano Você tem que ser muito focado Pra você conseguir dar grau Se você gosta de dar grau, mano É só focar no que você deseja Que você vai conseguir, tá ligado Grau não é, mano Um bicho de sete cabeças, velho É só você focar Que qualquer um consegue aprender a dar grau Se eu consigo Eu, dupla R7, consigo Você também consegue, mano É só você focar, beleza Esse vídeo vai ser bem curto mesmo Vai ensinando dicas aí Beleza Vai tá aparecendo o áudio aí Da dica É bem simples em toda grau, tá ligado É só você focar no que você deseja Que você consegue E pega uma, que nem eu falei Vai numa subida A melhor coisa é você tentar dar grau na subida Entendeu Eu acho que pra aprender grau A melhor coisa é na subida Vamos tá descendo aqui Eu não tô com a minha bike Então, mano Eu não vou evitar de dar grau, né Mas esse vídeo é bem curto mesmo É ensinando vocês a dar grau Eu não sou pró Eu não posso estar ensinando vocês a dar grau Completamente Porque, mano Eu não sou profissional em grau Eu sei que tem muitos caras Que é muito melhor que eu Eu só tô apenas aprendendo aí Beleza Mas eu tô apenas aprendendo aí Então tamo junto Se você quer vídeo como esse Quer que eu expliquei Melhor passo a passo De como é o degrau Deixa aí nos comentários, beleza Se você quer mesmo aprender grau Chama aí, mano Fala Ô, dupla Grava aí um vídeo explicando melhor Como é o degrau Eu quero aprender muito Fala aí, mano Que eu vou gravar na hora, tá ligado É bem isso É porque hoje eu tô sozinho, ó Só tá aí ou a câmera E a bike E não tem como eu fazer um vídeo Demonstrando certinho Como é o degrau Porque eu tô com a câmera Não com a paciente Tipo Não tem como ensinar melhor pra vocês Mas se você quer vídeo explicando Certinho Deixa aí nos comentários Beleza É Tamo junto aí, mano Mano O grau A segunda É Que nem eu falei Duas dicas Que você tem que seguir Pra valer Independente Que grau Que grau que você quer aprender É usar o freio E na subida Já se você quer surfar Quer aprender a surfar Colocar o pé no banco Se você já manja Num grau que quer fazer isso Vai numa descida Não vá Numa descida Tipo Gigante Mano Não faça isso, velho Não seja besta Nunca faça isso, mano Você pode se matar aí, velho E tipo Mano Quem que quer isso, né Vai numa descida Tipo aqui, ó Uma descida razoável Não é uma descidona Se você cair Se você cair Você não vai se machucar muito E tipo Uma coisa Uma coisa que eu falo Zoando Mas é verdade Você só aprende Grau quando você cai, mano Não sei porquê Mas Eu caí já tantas vezes No grau E depois disso Que eu aprendi Tipo Não vai querer cair Ah, vou cair então Pra me aprender Não Não é isso Não vai se matar aí Eu não tô falando isso Que é pra você cair Pra você aprender Tô falando tipo De tanto treino Esse modo cair E aprender É tipo De tanto esforço De tanto treino Você vai conseguir Tá ligado É muito esforço Pega uma vez por dia Ou meia hora de treino Dez minutos Dez minutos não Pega uns vinte minutos Trinta minutos de treino Por dia Você já vai conseguir Mano É um vídeo mais conversando com vocês Como dar grau Beleza Então espero que todos vocês Tenham gostado aí Eu espero que eu tenha dado Alguma dica pra vocês Beleza Se você Treina aí na sua casa Se você conseguir Me fala aí Beleza Se você fala Ah mano Você deu essa dica Mas ainda não tô conseguindo Chama eu aí Fala Grava outro vídeo melhor Pra ir explicando melhor Tá bom Eu vou lá Chamo algum amigo Alguma pessoa Pra gravar Pra segurar a câmera Deu grava o melhor Beleza família Então eu vou estar finalizando Esse vídeo por aqui Tamo junto aí Muito obrigado Pelo acesso de vocês aí Se você quer aprender grau Mano Deixa aí nos comentários Eu tava fazendo dicas melhores Beleza Nós é o grau E mano Respeito Mano Grau é arte Tá ligado É um esporte Que ainda não foi liberado Nenhuma parte do Brasil Acho que no mundo Não ainda é liberado Só o Willing Mano Mas grau é arte Tá ligado Então mano Só foca aí No que você quer Que é grau pai Bom Grau não tem muita dica Pra você dar É treino de vocês Beleza Faz uma coisa Que nem eu fazia Entra no canal de bike Vê o cara dando grau Que você vai aprender Ou melhor Se você gosta do meu canal Né Se você tá assistindo É porque você gosta Vai nos meus vídeos antigos Tem um monte Um monte De vídeo antigo Dando grau Pega Fica olhando Ó mano Ele puxa desse jeito Se inspira em uma pessoa Que você gosta Tá ligado Tenta fazer que nem ela Que você vai conseguir Beleza Então família Chega por hoje Tamo junto aí Muito obrigado Por que você tá assistindo E tá aqui Se não for inscrito Mano Inscreva-se O canal tá quase chegando A 3.200 Mano Muito obrigado Pela ajuda de vocês Beleza O canal vai bater Cada dia Meta melhor Então se você gosta De vídeo como esse Quer que eu ensine Um grau melhor Deixa nos comentários Tamo junto E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo